Ué, você já foi embora, Dona Vitória? Sim, Giovana. O advogado que você contratou para defender a sua filha já foi. Mandou me chamar, Luísa? Entra, Mariana, fecha a porta. Sente aqui. Eu fui falar com aquele médico amigo do Ciro. O doutor Chattade, é? E o que foi que ele lhe contou, Luísa? Ele conhece a família de Ciro? Conhece? Não contou nada, Mariana. A maior frustração. O homem se trancou e parece que ficou irritado com a minha intromissão. E olha que eu paguei consulta e tudo. Meu Deus, não custava lhe atender direito, não é? Não, ele disse que como médico me atenderia. Mas que se negava a fazer inconfidências sobre o Ciro. Será que ele não sabe de nada? Está aí me escondendo alguma coisa, não é? Ah, tá, Luísa. Claro que está. Só pode estar. Mãe, me garantiu que esse tal doutor já foi várias vezes lá em casa procurar Ciro. E toda vez que ele vai, eles acabam ficando lá de cochicho, né? E falando de uma tal mulher que nunca dizia o nome. A moça do retrato. Para mim só pode ser. Ah, Luísa, esse doutor Chaddad tem algum envolvimento com essa moça. Eu aposto que tem. Mas, Chaddad, eu me lembro que a Maria Helena, ela tinha os planos todos prontos. Até o nome do restaurante, receitas de restaurante natural. Tudo, tudo prontinho. Não, mas eu posso ver isso para você. Ah, através da Alice, não é? Se você conseguisse fazer o que a Alice passasse isso, seria um passo à frente. Iamos ganhar muito tempo. Você conseguiu fechar negócio com aquele restaurante que nós vamos ver? Não, não fechei negócio ainda porque eu tenho que examinar a papelada, ver se está tudo em ordem mesmo. Se tiver, é só dar o cheque. Bom, então o negócio é se apressar. Eu vou pedir essa pasta com todos os desenhos e o projeto, para dar encaminhamento à coisa. Ótimo, então se apresse. Se apresse. Ciro, espere um pouco. Pois não. Veja bem, eu não ia lhe dizer nada, mas, sei lá, de repente eu acho que eu tenho mais a que te falar. Algum problema? Não, o caso é outro. É que aqui logo pela manhã esteve uma moça, ela marcou consulta, mas não era bem o que ela queria. O que ela queria mesmo era fazer perguntas sobre você. Ah, então eu te digo o nome. Bruna. O nome era outro. Outro. Luísa. Prefere conversar aqui mesmo ou quer subir lá no quarto? A senhora é que escolhe, irmão. Eu sempre soube que o quarto é usado para os assuntos mais graves e mais sérios. Mas o assunto que eu tenho que conversar hoje é grave e é sério, filha. Vai me dizer que andaram envenenando de novo a minha nona contra a sua neta favorita, foi isso? Não, 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 não andaram envenenando, não vieram me contar nada. Porque se tivessem vindo me contar, eu até que duvidaria, mas não. Ninguém me contou nada. Eu vi com os meus olhos, aqui no jardim, em frente à minha casa, o Ciro chegando com o seu carro. O seu noivo sabe que você costuma emprestar o seu carro para o Ciro? Acontece que eu não estou mais noiva, mamãe. O Júlio me deu fora. Ah, é? E por quê? Porque finalmente ele percebeu que eu não amo. Aliás, ele percebeu mais. Ele percebeu que eu amo o Ciro. Eu espero que isso responda a sua pergunta a respeito do carro. Eu estou namorando com o Ciro, mamãe. E eu vou me casar com ele. Não. Não vai. E eu vou me casar com ele.